A CIDADE NO BRASIL Não espera, você não vai mais para os Estados Unidos? Bom, acontece que eu vou ter que ir depois, sabe? Mais adiante. Agora não. Mas por que isso? Bem, eu vou ser honesto, se eu fosse um pouquinho egoísta e... Bom, eu sou um pouco. Eu preferiria mil vezes que você ficasse aqui, mas eu sei que é uma grande oportunidade para você. É, era minha grande oportunidade, meu sonho, de verdade. É, mas então, por que você não vai? Não estava tudo pronto, você não ganhou a bolsa. É, mas agora tudo se complicou, Davi. É uma história muito longa. Eu estou com tempo. Mas me faz muito mal, Davi. Me machuca muito falar sobre isso e... E eu não quero. O pior de tudo é que eu não posso... Eu não posso mudar as coisas, entende? Eu entendo, Joana. Acredite, neste momento, queria entender você. Mais do que isso, ajudá-la. Obrigada, Davi. Eu sei que está sendo honesto. Joana, você é importante. Entende? Mesmo que eu não consiga me expressar... E mesmo que você não acredite, eu não sou assim. O problema é que, com você, não sei. Eu não sei o que acontece, porque eu sempre me enrolo, entende? Com você eu me enrolo. Você confunde os meus sentimentos, como amigo. Eu não sei. Mas por quê? Como assim? Por quê? Ontem eu paguei o maior mico com você, quando eu me enrolei para dizer que eu ia ser o seu amigo. Por isso, porque é difícil. Eu não sei o que é. Ai, que bom. Você animou meu dia. Quando você foi embora, eu fiquei vendo as flores que você tinha levado e... Aí eu parei para pensar na raiva que eu sinto por ter conhecido você agora, que a minha vida está tão enrolada. Joana, deixa eu ajudar você. Você já está me ajudando, Davi. Você acha que eu não dou valor à amizade que a gente tem? Desculpe, senhora Adela Vega, mas não encontrei o doutor Michelina. Sinto muito. Mas como assim não encontrou? Você mesma disse que ele não tinha saído. Tenta de novo, por favor. Os ramais internos estão com defeito, senhora. Carlota, como está? Ricardo, como está? Muito bem, obrigado. Eu vim ver o doutor Michelina, ele passou lá em casa. Ah, é? Está bem, espere só um pouco. Insista e ligue para o doutor Michelina. Diga que a senhora Adela Vega está esperando por ele aqui, por favor. O doutor Michelina? Isso, o doutor Michelina. Sim, doutor. Pois não, agora mesmo. Obrigada. Já vai encontrá-lo. Me desculpe, de verdade, Carlota, mas eu tenho um paciente. Claro, Ricardo, não se preocupe. Eu espero não ter incomodado. Não, por Deus, em absoluto. Qualquer coisa, mande me chamar. Tá. Sim? Tá bem, obrigada. Tá bem, até logo. Senhora, me desculpe mesmo, mas os ramais não estão funcionando. Eu vou procurar o doutor Michelina pessoalmente, tá? Vem cá, vem cá. Eu agradeço, meu amor. De verdade, eu agradeço. Doutor, não entendi nada. O que está acontecendo? Tudo bem, Gladys, fique calma. Distraia ela o máximo de tempo que puder, tá? O quanto você puder. E isso me dará tempo de falar com o Michelina. E aí, depois, você mande ela entrar. Relaxa, não fica nervosa. Você sabe, melhor do que ninguém, que eu venho aqui de vez em quando pra relaxar. E a gente só tava conversando. Hum, relaxar. Que eu saiba, eu não vi você fazendo nenhum tipo de relaxamento, Davi. Ah, 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 desculpa. É melhor eu ir pra minha casa, tá legal? Não, 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 Joana. Você não tem que se desculpar. Faça um favor. Eu quero que os dois saiam daqui agora. Olha... Nada, nada, Davi, nada. Olha, eu não vou me meter em problemas por sua culpa, sabe? Uma coisa é você se dar muito bem com o meu chefinho e que seja amiguinho dele. E outra, bem diferente, é você vir aqui trazendo pessoas estranhas a esta empresa. Eu não quero saber de nada, Davi. Façam o favor de sair daqui os dois agora. Não, espera, Joana. Você sabia que a Carlota de La Vega está lá fora, ela esperando? Já chegou? Bem, ela pediu pra falar comigo. E você aceitou logo? Devia ter inventado uma desculpa pra não falar com ela. Não sei, olha, quero que saiba que a Carlota não pode descobrir o que está acontecendo com o marido. Ricardo, o meu problema não é o que ele disse ou não disse a essa mulher. O que eu quero é me livrar dela de uma vez. Além disso, já fiz o bastante em conseguir o nome daquela moça que eu inseminei. Não, não, o que você não entende é que o Maurício não quer que a esposa dele saiba o que está acontecendo. Ah, quer dizer que além do que aconteceu, eu tenho que mentir pra essa mulher. Essa é a ordem, Ricardo. Acontece que eu não vou acatar essa ordem. Ai, caramba. Joana, não fica assim, por favor, tá bom? Olha, a Brandy deve estar pensando que eu sou maluca. Todo mundo foi embora. Onde é que está minha mochila? Eu deixei aqui. Joana, calma, devem ter guardado, eu não sei. Não, os meus livros estavam nela, Davi. Está bem, perfeito. Mas provavelmente a Brandy pegou, botou numa gaveta e agora fica calma. Não, eu já tentei abrir. Ninguém vai levar seus livros. Não, eu já tentei abrir, essa gaveta está trancada. Está bem, a gaveta é de chave. Escuta, se não foi a Brandy, deve ter sido outra pessoa. Não se preocupe porque eu vou procurar e te aviso, tá? Ah, eu vou embora daqui, vou me mandar. Não, 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 não vai embora, calma, não vai ainda. A Inês não devia ter falado com você daquela maneira, eu... Olha, Davi, ela tem razão. Ela tem toda a razão. Quer me dizer o que a gente estava fazendo dentro da sala do seu chefe falando besteira? Estava aparecendo até a casa da sogra? Fala sério, além disso eu nem trabalho aqui. Você já imaginou o que ele vai pensar quando ela contar? Quem vai pensar o quê? Ah, quem, Davi? Quem pode ser o Maurício? Ele vai pensar que eu sou uma abusada, isso é a última coisa que eu quero que ele pense de mim. Se importa com o que ele pensa, né? Quê? Claro que eu me importo, meu filhinho, o que você acha? Espera, Joana, espera, não vai embora ainda, por favor, calma. Olha, Davi, quer saber de uma coisa? É que eu já tive problemas suficientes por hoje, já dei mancada demais por hoje, por isso eu vou embora, tá bom, queridinho? Tchau, fui. Se você se importa tanto com o que o Maurício pensa, será que é você quem está apaixonada? Senhora Adela Vega, o doutor Michelena vai atendê-la. Venha comigo, por favor. Que bom, vamos. Vamos. É, Maurício, isso é que é uma surpresa. Temos que falar sobre uma coisa muito grave. Bom, pela sua cara, não sei, tenho a impressão de que além de grave, se trata de uma coisa muito importante. A vida de uma pessoa é a coisa mais importante que pode existir. Maurício, está me assustando. A vida de alguém está em perigo. A vida do Francisco. Do Francisco. É, Francisco. Eu vi ele esteve hoje em meu escritório e está convencido de que o filho dela está morto. De que Francisco foi morto. Bem, doutor Michelena, em primeiro lugar eu vou ser honesta com o senhor, porque eu quero pedir honestidade. Uhum. E quero dizer que meu marido não sabe que eu estou aqui. Continue, continue. Ele anda meio estranho ultimamente. E o senhor sabe que tem pessoas que quando estão sob pressão se isolam e não se comunicam. Por isso eu estou aqui. Porque eu sei que o senhor pode me dizer o que está acontecendo. Bem, eu percebo que a senhora precisa de uma explicação e eu vou lhe dar. Realmente, o que eu posso lhe dizer é que eu vou explicar somente o que eu sei. Tenho que começar lhe dizendo que veio a pessoa certa. Foi eu que cometi o erro da inseminação. Por acaso, isso é um pressentimento da dona Elvira ou será que ela tem algum tipo de prova? Prova? Prova não. Não tem nenhuma. Ah, bom. Bom. Aí é outra coisa. Isso é uma reação lógica de uma mãe. Eu garanto que neste momento o Francisco está passeando pelo Champs-Élysées, se divertindo em Paris, enquanto nós dois estamos aqui inventando a morte dele. Eu estou preocupado. Eu nunca tinha visto a Elvira naquele estado. Convencida de que o filho está morto. Inclusive, até chegou a suspeitar de mim por causa da dívida que eu tinha com o Francisco. Dívida? Que dívida? Esquece, Rogério. Eu não disse nada. Não, não. Espera. Você disse sim, Maurício. Qual é o problema? Segredos entre nós? De que dívida está falando? Não pode ser, doutor. Isso é muito insólito. Só pode ser um sonho ruim. Um pesadelo, senhora. É... aconteceu uma sequência de erros infelizes. E bem, eu acabei inseminando uma moça com o sêmen do seu marido. Não posso crer no que está me dizendo. Gladys. Sim, doutor. Pois não. Ligue para o Maurício de la Vega o mais rápido possível. Tá. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O doutor Ricardo é o senhor? Sou eu. E o senhor? Toma. O senhor de la Vega me contratou. Era o que me faltava. Bem, me digam em que posso ser útil. Bem, para começar, me dê uma descrição bem detalhada de Joana Pérez. Preciso fazer um retrato falado dela. Venha, Pouco. Obrigado. Então era esse o problema do meu marido. Mas por que ele não me disse? O senhor percebe? O senhor entende, doutor? Ele está guardando isso para ele. Olha, dona Carlota. Na verdade, a minha intenção não era lhe deixar angustiada. Impossível me angustiar mais. O senhor não entende. Esse pesadelo de sêmen congelado, inseminações e barrigas de aluguel parece que não vai acabar nunca. A senhora aceita um copo d'água? Não. Não. Eu quero saber o nome da mulher inseminada. Dona Carlota, por favor, não se angustie mais com tudo isso. Quero saber. De que adiantaria saber o nome? A senhora é uma mulher muito bonita. Tem uma vida construída com o seu marido. Eu acho que a senhora... O nome, por favor. Eu diria se fosse lhe ajudar em alguma coisa. Mas não vai adiantar nada, porque... A moça não ficou grávida. A inseminação não teve sucesso. Ah, então ela não está grávida. É sério? É. Sim, dona Carlota. Olha, eu acho que a senhora devia esquecer esse assunto. A senhora me pediu para ser honesto. Eu estou sendo, mas... Não precisa mais sofrer com essa história toda. No início, o Francisco fez um alto investimento. Na revista e... Eu tinha que pagar a ele um dinheiro que, obviamente, ainda não paguei. Não. Mais dinheiro, mais ações. É, Deserré. Acho que você, por ser a viúva do Francisco... Tem mais poder do que eu pensava nessa revista. Viu? Essa é a bendita dívida. Dois investidores interessados em dar vida a um projeto. Claro, claro. Agora, mais ainda... Acho que você deve agilizar o mais rápido possível a inclusão da Deserré nas reuniões do Conselho. Como havíamos conversado. Você havia comentado que ela queria trabalhar na revista. É, mas não podemos negar que, na ausência do Francisco... Deserré se transformou numa peça fundamental para as decisões da companhia. Sim, sim. Não vou negar. Então, por que essa cara? A opinião da Elvira sobre a Deserré não é muito agradável, digamos assim. Aliás, tem um péssimo conceito sobre ela. Ah, esquece, meu genro, esquece. Mãe com ciúme do filho único. Não dê ouvidos aos comentários da dona Elvira. Nós dois sabemos que toda mulher atraente desperta ódio e rancor. E Deserré tem tudo para isso. Ou não. Mas como podem fazer isso com essa menina que é a mais estudiosa e honesta deste mundo? Ai, meu Deus. Ai, mamãe, eu não estou para ninguém, por favor. Sinceramente, eu não quero falar com ninguém. Eu vou para o meu quarto. Ai, Jesus. Boa tarde, dona Ciciana. Como vai? Boa tarde, entre. Desculpe se eu interromper, mas eu queria saber se estava... Não, 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 não. Não, Ciciana, a Ana Maria está assim. Mas fique à vontade, sente-se, sente-se. Eu vou chamá-la. Obrigado. Ana Maria, tem visita. Ricardo, eu quero me livrar logo dessa fama de corrupto e mentiroso para dizer a verdade. Aquela mulher tão bonita me... me comoveu. Para que atormentá-la mais com tudo isso? Além do mais, eu já contei o que aconteceu. Mas também lhe disse que a inseminação não teve sucesso. Hum, e você disse que não há gravidez. Então mentiu. Ricardo, Ricardo, me entenda. Eu sei que é contraditório, mas eu tive que mentir dizendo isso. É absurdo que essa mulher fique sofrendo assim. Além do mais, o Maurício vai ter dificuldades para encontrar essa tal... Joana Pérez. E o que vai fazer se ele conseguir? Não. Você sabe que isso é como achar uma agulha no palheiro, Ricardo. Além do mais, o importante para mim era tirar esse peso da cabeça... Dessa mulher. E eu acho que eu consegui. Ah, é? E conseguiu? Em seu lugar eu não ficaria tão tranquilo. Porque lá fora tem um detetive contratado pelo Maurício para procurar essa moça. É. Um detetive. Que vai fazer o retrato falado. E você vai dizer que a aparência tinha essa agulha que ele procura no palheiro. Então, esta é a famosa Joana. É. Minha filha. Fiquei sabendo do alvoroço que fizeram na porta da sua casa. As pessoas estavam rezando, pedindo milagres à Joana. Mas eu acho que as coisas já se acalmaram. Ai, acha que se acalmaram? Duvido. Toda hora eu trago as flores e velas para dentro de casa. É uma loucura. E... Bom, o problema da sua filha é o motivo da profunda tristeza que se reflete em seus olhos. Eu odeio injustiça. Eu trouxe um cafezinho e torta de pão que eu acabei de fazer. Ótimo, dona Luciana. Muito obrigado. Eu agradeço. É. É... Um... Um homem... Um homem sozinho, como eu, sempre agradece por um pedaço de torta como este. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, mas para mim é sempre um prazer. Meu Deus, essa não é a mãe que eu conheço. Até parece que está encantada por você, Salvador. É, sempre acontece assim. Eu... agrado mais as mães do que as mulheres que eu paquero. Que você paquera? É... Aquelas pessoas já haviam se acalmado. Você sabe, por isso eu vim aqui. Por isso eu passei aqui. Na porta da sua casa, entendeu? Maurício, boa noite. Como está? Tudo bem, Deserê? Bem. Que cara é essa? Bom, o dia foi meio difícil para mim. Tá bom, mas você já chegou em casa. Então eu acho melhor você sentar, relaxar e ficar bem à vontade. Quer que eu traga alguma coisa? Não, não, não. Obrigado. Tá, mas se quiser eu posso servir um drink. Eu faço muito bem. Ah, não. Fique tranquila. Eu preciso... Eu só quero falar uns minutos com você. Com certeza. Uns minutos, horas, quanto tempo você quiser. Bom, eu queria saber se... É que eu não sei como dizer. Bom, pode falar. Deserê, eu queria saber se... Se você estaria interessado em trabalhar na revista comigo. Já botei você na revista, Deserê. E não vai ser de graça. Não, não, não. Logo, você vai ter que me pagar, princesa. Vários favores. O trabalho. Francisco. Eu estou preocupado, nunca havia visto a Elvira naquele estado, convencida de que o filho está morto. Inclusive, até chegou a suspeitar de mim por causa da dívida que eu tinha com Francisco. Você não sabe a quem confiou essa informação, querido Gelo. Essa dívida que você tinha com Francisco vai ser muito útil para mim. Acho que vai ser tudo mais fácil do que eu achava. Bom, me desculpe, eu achei que seria uma boa ideia. E é, sim. Ai, claro que é. Você vai me desculpar, Maurício, mas é que essa reação minha é... É de surpresa. Para mim é genial, é fantástico. O que eu posso dizer por você estar pensando em mim? Bom, por um momento eu pensei que se ofenderia com a proposta, como você não está acostumada a trabalhar. Não, Maurício, muito pelo contrário, me alegra. E se eu não trabalhei antes, foi porque o Francisco nunca me permitiu. Você não sabe o que era ter que viver com um homem que me considerava uma inútil. Eu estava sempre minando a minha autoestima. E agora vem você e me pergunta se eu quero trabalhar com você na revista. Maurício é o melhor presente que alguém poderia me dar. Não, não, espera. Eu também não estou salvando a sua vida, Desirê. Essa proposta não é só por você? É por você? De certo modo, sim. Sim, me interessa. Ai, como é que eu não vou me preocupar, Salvador, com tudo isso que está acontecendo com a minha filha? Isso é só por essa história de milagres? É, por isso, mas também tem outras coisas. Eu não sei por que eu vou te contar, Salvador. Eu fico com vergonha. Não, 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 vergonha. Não, deixa isso para os desconhecidos. Por favor, você vai ter que me contar porque eu sou a autoridade e eu posso obrigá-la. Bom, é brincadeirinha. Olha, primeiro foi inseminada por engano. Eu sei que isso é meio insólito, mas foi assim. Foi inseminada por engano e nem eu, que sou a mãe dela, acreditei. Aliás, ninguém. Inseminação por engano? É, eu sei que é insólito, mas depois essa menina veio aqui e apareceu com um atestado confirmando que a garota é virgem. E o que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de tirar não sei quantas mil cópias daquele bendito papel. O que eu fiz? Espalhei por todo o bairro os benditos papéis. Espalhei pelo bairro. Um impulso maternal em defesa da sua filha. Bom, isso é válido, não é nenhum crime. Pode andar com a sua cabeça erguida. Não, pior ainda, para completar a desgraça toda, o que aconteceu ainda? Acusaram a minha filha de roubar um gabarito, a minha Joana. E todos sabem que ela não tinha necessidade disso, uma menina que sempre foi a melhor aluna. Mas isso é um erro que sabemos que a Joana não cometeu. E, bom, Ana Maria, como você trabalha nesse colégio, não sei, pode me ajudar com as pesquisas, me fornecer um pouco de informação. Trabalhava, Salvador. Trabalhava. Agora sou mais uma desempregada desse país. Eu estou na rua. Ai, você vai achar que eu estou desesperada, Maurício, mas eu já queria estar trabalhando na revista. Em que área eu vou trabalhar? Bom, a primeira coisa que me vem à mente é... Não sei, talvez você seja minha assistente. Assim poderíamos passar mais tempo juntinhos, sem termos que justificar a ninguém. Desculpe, Maurício, mas eu acho que eu viajarei. Ah, bom, eu perguntei se te interessava um cargo de relações públicas. Relações públicas, eu? E você acha que eu consigo, Maurício? Bom, não seria qualquer cargo, você seria a diretora. Bom, se você acredita que eu posso servir para isso, então não se discute mais. Quem diria, hein, Maurício? Enfim, pela primeira vez a minha vida vai ter sentido. Eu vou ser útil para alguma coisa. E é você quem está me dando a sua oportunidade. Por isso... Por isso eu quero prometer duas coisas. Uma, eu não vou decepcionar você. E a outra é que... Este favor que está me fazendo, eu nunca vou esquecer. Eu vou fazer o que você quiser. Puxa vida, dona Sucena, a senhora está me fazendo lembrar da minha tia Vitória, que também preparava tortas assim, saborosas. As pessoas que comiam, que experimentavam, diziam que fazia jus ao nome dela, de tão boas que ficavam. Pois eu fico muito contente que tenha gostado. Pelo seu elogio, pode repetir em homenagem à sua tia Vitória. Não, 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 olha, a verdade é que... Não, 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 é bom comer um pouco. Depois a gente se acostuma e a senhora sabe... Não, rapaz, olha, você pode se acostumar, porque gente decente sempre é bem-vinda nesta casa. Não, olha, sinceramente, me desculpe, mas eu não posso aceitar isso. Por favor. Não, por favor. Ana! Que desespero, não podem parar com esse toma, me dá, me dá e toma. Não, 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 o senhor pode deixar... Calma, deixa isso, deixa, eu cato tudo com a vassoura. Por favor, por favor. Me desculpe se eu irritei você um pouco, mas, bom, mas é que eu... Realmente não era a minha intenção, não queria deixar você nervosa. Me desculpe, eu acho melhor ir embora, porque eu, 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 bom, eu tô sobrando, não é? Não, por favor, me desculpe. O problema é que quando eu fico irritada, quando eu fico nervosa, eu viro uma ignorante. É, 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 quase sempre estar nervosa, não é? Quase sempre. Olha, eu, 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 eu acho que vou fazer uma roda primeiro. Assim, vou ver se descubro alguma coisa. Sobre o caso da Joana, sobre o problema dela e... Bom, assim eu... É, me desculpe. Muito obrigada, Salvador. Ai, o que que é isso? Bom, é, de qualquer forma eu estou às suas ordens, pra qualquer coisa, tá? Até logo. Ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Desculpe, por favor, me desculpe. Não, 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 não se preocupe não, pode ir tranquilo. Até logo. Vai tranquilo, até logo. Joana? Oi, vó. Joana, filha, onde é que você estava, minha filha? Você, você me deixou nervosa, meu amor. Foi só abrir a porta e encontrei a sua filha, viu? Isso é o que eu chamo de eficiência. Ah, gente, calma aí, calma aí, não vem não, eu não quero ninguém reclamando, eu não quero ninguém falando no meu ouvido. Ai, aconteceu de tudo hoje de mãe a mãe, essa é a verdade, e eu não sei nem como contar. O que que é isso? Bom, o mais provável é que no início você se sinta um pouco perdida na revista, mas eu tenho certeza de que com o tempo vai ficar tudo mais fácil. Com o tempo e com você, Maurício. Bom, porque eu imagino que se aparecer alguma situação que eu não possa resolver, eu vá poder contar com você, não é? É claro, não só comigo, mas com todo mundo que lá trabalha. Essa é a verdade, a revista é o que é, exatamente pela equipe que trabalha conosco, todos são excelentes profissionais. Ai, pra dizer a verdade, isso não me anima muito, Maurício. E se me olharem como uma principiante, uma incompetente? Porque afinal de contas eu não tenho nenhuma experiência. Ah, não esquenta, Desirê, não se preocupe. Porque se você for lá e fizer o seu trabalho como tem que fazer, tiver interesse e aprender, vai ser respeitada, você vai ver. Tá, então é a sua disposição, me diz quando eu começo. Ah, pra dizer a verdade, ainda não está decidido, porque eu não pensei que aceitaria tão facilmente. Então pode ser amanhã. Quanto mais rápido começar a aprender, melhor. Ah, tá bom, como quiser. Ah, obrigada, Maurício. Joana, esse é o inspetor que nos ajudou a descobrir sobre a lei que protege o adolescente e que não podem expulsar uma adolescente grávida. Ah, tá. Oi, como é que vai? Ai, desculpa, tá, mãe. Mas mesmo assim não adiantou nada, eles me expulsaram. Você já sabe o que me fizeram? Pois é, meu amor, eu sei. Eu fui lá e quase arranquei os olhos daquela desgraçada da Torres. Mas também não adiantou nada. Ai, mãe. Mãe, eu não roubei nenhuma prova, eu juro. Não, meu amor, eu sei, por favor. Como podem acusar a Joana de roubar esse gabarito? Eu acho que essa professora Torres não merece que arranque os olhos dela. Ela tem que ser comida pelos abutres para eles estraçalharem ela. A minha vida está tão transtornada que agora eu chego na minha casa e encontro aquelas benditas flores com aquela velhinha porque agora todo mundo pensa que aquele papel faz milagres. Eu posso com isso, gente? Milagre? Milagre foi a mudança do rosto da sua mãe que se iluminou quando viu você. Olha aqui. Eu estava tão preocupada, minha filha linda. Mas que bom que você chegou. Já está aqui e vamos lutar juntas, minha filha. E lutar para quê? Por acaso, podemos mudar o rumo de um rio? Mamãe, a Joana vai se formar. Se não for lá, vai ser em outro. É, e vai ter um filho. Vai criar esse filho sozinha. Vai repetir a sua história, Ana Maria. É a mesma história de sempre. Bom, eu vou embora agora, mas já sabem, qualquer coisa, podem contar comigo. Passar bem, até logo. Até logo. Reparou? Isso sim é o cavalheiro. E isso aqui é um homem de verdade. Trabalhador, honesto, agradável. E é disso que precisamos nesta casa, filha. Um homem que conserte sua vida para ver se você pisa no chão e acorda para a realidade. Não sei, tem alguma outra pergunta a fazer? Tenho. Mas você vai aceitar o drink, não vai? Aceita, Maurício. E assim a gente fecha o acordo. É, para ser franco, eu estou sem vontade nenhuma. Dese... Eu posso ficar devendo? Tá bom? Ricardo? Espero que tenha boas notícias, amigo. Era o que eu mais queria, Maurício. Mas aquela moça ainda não apareceu. Quem apareceu aqui na clínica foi a sua mulher. Como? Carlota? Não. Não venha com brincadeiras agora, Ricardo. Por favor. Eu fui bem claro quando eu decidi que não dissesse nada, Carlota, sobre isso. Eu reconheço que perdi o controle, Maurício. Mas como eu vou explicar? Alô, alô? Ah, não. Não estou ouvindo. Alô? Maldita hora para interromperem a ligação. Algum problema, Maurício? Não. Porque você está muito alterado. Foi só ele dizer o nome da Carlota e você mudou. Aconteceu alguma coisa com ela? Não, em absoluto. Por que diz isso? Bom, para começar, olha só que horas são. Ela não apareceu. Acabei de chegar. Vejo que está um pouco cansado, doutor. Realmente agradeço muito por sua colaboração, mas vamos fazer a boca para terminar, tá? Sim. Sim, parecem... Parecem os lábios dessa... Joana Pérez. Desculpe, detetive. O problema é que eu sou pouco detalhista. E eu não sei se posso ajudar neste caso, entendeu? Olha, se o senhor me perguntar por ovários, pelo útero de alguém, poderia saber o que responder. Mas neste caso, eu... Não se preocupe, doutor. Além disso, amanhã eu falarei com a enfermeira. Ah, a Carmen. E com toda a certeza, amanhã mesmo terei um retrato falado dela. E logo vou encontrá-la, doutor. E isso eu garanto. Que isso, Carlota? Eu acabei de te dar essa grande notícia e você não diz nada? Carlota, você não acha uma maravilha que eu vai trabalhar na revista? Eu acho que ultimamente eu sou a última a saber das coisas. Ontem você não veio dormir aqui em casa? Bom, você foi a primeira a me dizer que eu devia trabalhar, Carlota, não foi? Foi, Desirê. Foi. Ai, finalmente consegui. Finalmente vou trabalhar. Por isso, olha, eu não tenho como agradecer por essa oportunidade que estão me dando. E, bom, eu não quero ficar abusando da ajuda financeira que vocês... Desculpe, Desirê, desculpe. Estou alegre, está bem? Estou alegre por você trabalhar, mas o Maurício e eu temos que conversar. Desirê, se incomoda de me deixar a sós com meu marido, por favor? Pode, claro. Eu vou desaparecer daqui agora mesmo. A última coisa que eu desejo é perturbar a privacidade de vocês. Boa noite. Para ser sincera, eu não sei se eu posso entrar para outro colégio, porque vamos ser realistas, mãe. O ano letivo já está quase terminando. Ai, meu amor, fique calma. Amanhã nós vamos acordar cedinho, vamos sair e você vai se matricular num colégio, qualquer um. Se não for esse, vai encontrar outro. Mas você vai continuar sua vida e vai realizar todos os seus sonhos como sempre, sua vida normal. Sim, claro. É, enche a cabeça da sua filha de bobagens de novo, filha. Diz para ela que mesmo que a barriga dela continue crescendo, não aconteceu nada e mesmo que você esteja desempregada, tudo está igual. E amanhã você vai matricular num colégio e vai fazer tudo para ajudar no parto. Mamãe, o que você quer? Nos afundar mais? Não, não, não. Eu não queria ser tão dura, mas alguém tem que ser realista nesta casa, filha. Tá bem. Você entende de realidade o mesmo que eu entendo de física nuclear. Ah, peraí, vó, o que você quer, hein? O que você quer? Hein? Que a gente fique de braços cruzados vendo que todas as portas estão fechadas? Não. Sem ao menos fazer nenhuma força para tentar abrir? Abra, filha. Isso é muito bom, mas abras que você pode abrir. Bem, por mais que isso doa, eu quero dizer que eu acho que não é um bom momento para você pensar nos estudos. Eu acho que a primeira coisa que a Ana tem que fazer é encontrar um trabalho, filha. E você, você tem que pensar nessa barriga, porque muito antes do que você pensa, essa criança vai nascer e vai precisar de berço, vai precisar de fraldas, filha. Fique calma, minha filha. Fique calma, porque eu vou cuidar de tudo. É, então acorda para a vida, porque não é brincadeira. Me perdoe, Joana. Eu não devia ter feito isso. Mas é que a professora Torres me pressionou e eu não queria repetir de ano de novo. Você não merecia isso, Joana. Agora eu me sinto uma porcaria de pessoa. Acontece que você não liga para mim, Maurício. Parece que eu não sou sua esposa. Foi você quem passou a noite fora de casa. É claro. E como a minha mãe disse que eu tinha passado a noite com ela, ficou feliz. Tranquilo da vida, não mexeu nem um dedinho para ligar para mim. Sua mãe tinha dito que você tinha ido dormir. E de manhã, Maurício? Você não podia me ligar de manhã para saber como me sentia ou se já tinha morrido? Claro que não. Cuidado. Cuidado, senão o dedo vai cair se ligar. Carlota, isso é tudo que tem para me dizer? E você? Você não tem nada para me dizer? Sem roteios, Carlota. Sei muito bem onde você estava. Foi procurar o doutor Miguelena para falar com ele. Podemos começar falando sobre isso. Nossa, parece que o Ricardo não perdeu tempo para te contar as coisas. Não menta o Ricardo nisso, porque você mesma disse que o Ricardo é meu amigo. E ele sabe melhor do que ninguém tudo, tudo o que eu passei. É, você disse melhor do que ninguém. Até melhor do que eu, que sou sua esposa. Porque parece que ele te conhece e te entende melhor que eu. Porque ele sabe de tudo o que aconteceu. E eu, Maurício, eu não estava com você nessa história e eu não te dei apoio. Já chega, Carlota. O que me incomoda é que você tenha ido falar com o Micheleana sem me consultar, sem me dizer nada. O que é isso? De que se trata? Está querendo me espionar agora? Quem te falou dele? Não, Maurício, não se trata de espionar ninguém. Você é meu marido. E eu sabia que estava vendo alguma coisa. Mas você resolveu ter segredos comigo. E também não quis dar uma de detetive. Eu só descobri que ele tinha ido procurar você na revista. Então é isso. Você deve ter excelentes informantes. Por que não me disse, Maurício? Por que não me disse? Porque eu tenho que estudar numa escola que eu não gosto. Como você pode dizer que não gosto se você nem conhece? Tudo bem. Não conheço. Mas eu conheço a minha escola. E é a melhor escola do mundo. Rafael, me conta. Por que você gosta tanto da sua antiga escola? Me diz. Não sei. Tudo. Meus professores. Meus amigos. E as partidas de futebol com a Joana. Sei. Quer dizer que você tem tanto carinho por essa tal de Joana. Você não para de falar dela o tempo todo. Joana, Joana, Joana. Rafael, eu tive uma ideia. Vem cá. O que você acha de falarmos com os patrões e pedirmos para ela vir te visitar aqui em casa? Você gostaria? É claro. Inseminaram uma mulher por engano e você guardou essa informação só para você. Como se não fosse problema meu que o sêmen do meu marido entrou no corpo de outra mulher. E para que eu ia te dizer? Para em vez de ficar feliz e encher-se de amargura como está agora? Porque agora que você sabe, você não está alegre. Ah, mas você também não demonstrou um pouquinho de alegria quando eu trouxe o menino para cá. Quando o que eu queria era apoiar você em seu desejo de ser pai. Ah, mas talvez você já soubesse da inseminação, não é verdade? Já tinha esperança de ser pai de verdade. Hã? Pelo menos, Maurício, tinha que ter me contado o que estava havendo. Chega, chega. Para, Carlota. Eu não quero discutir mais. Não, não, não. Já chega não, Maurício. Eu trouxe o menino para esta casa tentando realizar o seu desejo de ser pai. Agora, goste ou não, você tem que aceitar. Finalmente te achei, papai. Eu passei a tarde toda preocupado com o seu encontro com Maurício e você foi incapaz de ligar para mim. Filho, eu não ligo para você, a menos que seja realmente importante. Nossa, você é sempre tão alto o suficiente, meu paizinho querido. Eu posso saber o porquê de toda essa agressividade? O que a dona Elvira pensa não me parece uma ideia sem cabimento. Ao contrário, já faz muito tempo que eu tenho pensado nisso. E o que pensa a dona Elvira sobre o quê? Essa história de que o Francisco está morto. Ah, é? Eu não sabia que você se preocupava tanto com o Francisco para chegar a essa conclusão. Não, o que me preocupa realmente é você, papai. Eu? É. Porque se o Francisco realmente estiver morto, ninguém tira da minha cabeça que você tem alguma coisa a ver com isso. Claro que o que está acontecendo é importante para mim. É como se o destino, depois de fazer tanta maldade comigo, tivesse se arrependido e tivesse criado esta inseminação por engano para me dar uma nova luz, uma nova esperança de ser pai. É. Pena que esse destino só sabe ir para frente e para trás. E em vez de você esquecer que existe alguma possibilidade de ser pai biológico, não esquece. Maurício, por favor, sabe o que você devia fazer? Botar os seus sonhos e esperanças nesse menino que eu trouxe para cá. Porque com ele sim podemos, sem falsos sonhos, sem falsas esperanças, ser pais. Eu não estou entendendo, Carlota. Michelena não te disse? Sim, ele disse. Ele disse que essa gravidez não foi adiante. Portanto, por favor, Maurício, esqueça de uma vez essas barrigas de aluguel e olhe aqui dentro da sua casa, onde eu estou, que sou sua esposa. E mesmo que não goste, agora tem o Rafael. O que que tem eu? O que eu fiz agora que não gostaram? Prefiro pensar que eu escutei mal. Então você acha que eu sou o responsável pelo desaparecimento do Francisco? Olha, papai, eu só estou dizendo que eu acho... Eu prefiro que você não me chame de papai, pelo menos enquanto estiver falando da possibilidade de eu ser mesmo um assassino. O que eu quero dizer é que por todas as coisas que você está fazendo com a revista do Maurício, se Francisco realmente estiver morto, bom, podem começar a achar que... Escuta aqui, Alfredo Vivas, escuta aqui. Eu já tenho um filho, burro e agarrado, as saias da mãe, que se chama Humberto. Olha, o que quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu pensei que você fosse diferente, então não pense em nenhuma besteira, porque pode se dar muito mal. Olha, eu só queria dizer... O que eu queria era botar a Desirê dentro da revista e já consegui. Não é? Pelo menos temos mais um aliado dentro daquela empresa, ou não? Se Francisco está perdido, morto, em alguma festinha, isso é um problema da revista dele, não de gente inteligente como nós. Entendido? Sim, sim. Está bem. Claro. Não, não. Não foi nada, Rafael. Acontece que eu estava falando com o Carlota sobre a escola e você lembra que no café da manhã você contou que queria voltar para a sua escola? É, para a minha escola. E eu mandei o José pegar a ficha de inscrição. Tânia, você já preencheu? Sim, senhora. Está certo. Eu não quero ir para essa escola. Eu quero ir para a minha. A mesma de antes. Mas eu já disse que você tem que esquecer as coisas de antes, Rafael, porque com o Maurício e comigo vai ter uma vida nova. Eu não quero ir para essa escola. Rafael, você mesmo me disse que não queria perder o ano. Também não quero perder os meus amigos. Está bom, fica calmo. Em breve você terá outros. Tânia, fala você. A ideia de ver minha amiga. Bem, acontece que para acalmar o menino, eu sugeri a ele simplesmente que talvez pudéssemos falar com os senhores para pedir que uma amiguinha dele, na realidade é uma moça com quem ele jogava futebol, venha visitá-lo aqui em casa. Só isso. No colégio você terá novos amigos. Eu não quero novos amigos. Eu quero ir antes. Principalmente a... Rafa, Rafa, vem cá. Não tem nenhum problema. Olha, você, quando quiser, você pode trazer essa sua amiga aqui em casa. Obrigado, seu Maurício. Não é nada. Pronto, vamos. Está tarde. Você tem que dormir. Dê boa noite. Vai. Vamos, vamos. Que ótimo! Deixa ela vir aqui em casa e conhecer a canela. Você vai fazer gelatina e sanduíche. Não vai, Tânia. E chocolate. O que você quiser. A ideia era mudar a vida do menino e não deixá-lo num círculo de amizades que não combinam com ele e que não convém. Para você, é justo o que estamos fazendo com esse pobre menino? Por favor, Maurício, quando ele sonhou em morar nessa casa, devia estar feliz. Feliz. Ele não está feliz. Isso se vê de longe, Carlota. Pela primeira vez eu vi esse menino sorrindo desde que ele chegou aqui. E isso porque agora sabe que pode trazer essa antiga amiga. Ai, Maurício, ele não precisa de nada. Está faltando o que ele mais precisa. Não entende? Porque nem você nem eu somos capazes de lhe dar amor. Não entende? 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 E o infinito é o final.